Oi pessoal, hoje estou aqui trazendo mais um vídeo, antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Hoje estou aqui trazendo de novo aquele jogo dos que eu estou aqui, de novo, e é o jogo que me surpreendeu. Muito bom! E hoje vamos estar testando o Cinema Man. É, eu consegui ele aí faz uns tempinhos, e eu consegui uns negócios e libero o primeiro ataque. E, né, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e se inscreve para virar um sininho. E, vamos aqui convocar uma unidade. Não, eu já tenho ele, então vamos para outro lugar, outro lugar. E eu estou com preguiça, né, estou preguistosa agora. E, vamos ver se nesse lugar vai ter um lugar bom, vamos ver se tem alguma coisa boa. E, não, nada bom. Não, 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 eu não quero isso, só para continuar, para ver se tem alguma coisa boa, né. E... Eu tenho muita coisa boa, não. Então... Ai... 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 Meu Deus. Vamos ver se está logo o Cinema Man, que eu estou ansioso. E, vamos ver, eu não sei nenhum ataque dele. Tá bom, né? E, vamos aqui, ó, no Parque dos Banheiros, e no Parque dos Banheiros, vamos testar, né, as coisas que ele faz. E, a gente, vai testar, ali, ó, no Boys. É, no Boys, esse mesmo que vocês ouviram. Que é no Cientista. No Boys Cientista. Ai, o cara também vai nos ajudar. E, olha, pera, opa, não vejo, não posso ver, não posso ver. E, também, tá com medo, então. Não, pera, eu não posso ver, galera, não. Eu não posso ver nada. E é surpresa, né? Não vi. Ah, quer saber? Vai. Vou testar logo aqui nele, ó. E vai. Olha. Uuuuuh! Nossa! Muito bom. Vamos ver aqui o ataque dele. Ih, vai, tá, tá, tá. Vai, tá aqui. Uuuuuh! Vem um montão dele. Muito bom. Nossa, muito bom, galera. Muito bom. Muito bom, amei. Amei. Vamos agora derrotar o Cientista, né? Vem, gente, né? Não, 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 não. Eu não vi! Espera. Colocado. Ah, legal. Gostei, 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 gostei. Gostei! Volta! Volta logo, seu cara! Volta logo, Carinha! Voltou logo, Carinha! What?! What?! Foi perdida. Quem? Aqui a gente deu o Carinha aí, brilho. Que não, 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 não quero ele, não. Eu não quero. Vou, eu quero ele eu quero cinema cinema eu não quero esse carinha não eu quero cinema e vamos lá galera vai vem abaixo abaixo o prêmio o prêmio e o prêmio e na caixa tá de bom um cru mas tá bom e já testamos ele né e oi 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 eu ainda chamar neles não se deve ser muito bom e não só base mesmo é a base olha e tinha que desafar não sei você você não é uma dessa e é bem difícil aqui não é fácil viu na fácil na fácil e galera eu vou viajar para outro lugar e a gente vai girar né na área congelada o único que tem o que eu não sei né para a gente tentar conseguir né vai vamos e gira e gira não nada gira nada E gira nada Gira nada Nada, gira, 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 nada. tô ficando cansado meus dedos já e rodando de caixa só gastou vinte e dois mil nessa costa nossa coisa só a costa é nessa costa é nessa coisa 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 chata tô ficando falido tá me falindo tô pobre tô pobre tô pobre tô pobre e e aí e o tudo 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 que eu o último que o chute ele cobrado eu fico muito grave isso não fica feliz Ai, quase! Vamos conseguir um novo, como vai vir assim, que está amarelo, que pode vir um mítico lendário. Pelo menos, né? Acidez, mil. Essa coisa. E só um das. Ih, se fosse não dar a gente estar na defesa, já teria conseguido um mítico, quase. Uh! Ó! é uma coisa uma coisa uma coisa uma coisa bom bom é boinho zinho minha não é muito né de tanto sabe não é bom bom é bom mas ainda não e próximo nada nossa galera já mais de 10 minutos a quase quase 10 minutos e eu mal testei o bichinho e tudo de dano aqui não tem os negros e uma coisa que ele e dá mil de dano dois mil três mil mil seis mil e dez mil aí posso praticamente ter um dez mil né e aí eu não tive dois livros de uma humanidade eu gostei 10 na outra hora veio e isso agora gastei menos mas coisa ruim coisa ruim vinte com os dedos o ônibus A T great music 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 É, tá bom. Mítico, mítico, mítico lendário, mítico lendário, mítico lendário, mítico lendário, mítico lendário, mítico lendário, mítico lendário. Vai, cruze os dedos. É a minha última. Três, dois, um, já! Não, vocês não cruzaram os dedos. Nossa, mas tá bom, né, galera? Eu quero testar aqui, olha. A gente caiu, é, a gente caiu. Isso, cara, é forte que eu cheguei. Isso, isso. Vamos ver, olha isso. Vamos, eu vou deixar no alto, mas é melhor. Vamos, isso, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Isso, tá aqui, tá aqui, tá aqui, é isso. Isso, tá aqui, tá aqui, é isso. Isso, tá aqui, tá aqui, é isso. Olha, uh, melanzéu, dois milhões. Dois milhões de vinhos, dois milhões de vinhos. E, olha, deixa eu achar. Ah, tá. Ih, galera, vou voltar aqui rapidinho. Ó, rapidinho, vamos falar uma coisa pra vocês. Pera, 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 pera. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Deixa o like mesmo. Deixa o like, deixa. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo meu. Se inscreve pro final Zip. Falou e fui!